Mamãe Mamãe Neném 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 Vem neném da mamãe Papai 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 Vovó 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 Peixe Que lindo mamãe Fala peixe Aqui 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 Isso Meu amor Paxiar Paxiar meu amor Paxiar Isso meu amor Você quer água Água meu amor Você quer água Cadê o seu narizinho Pezinho Pezinho Cabelinho da Rebeca O cabelo Orelhinha Cadê o barrigão da Rebeca Onde que tá a boca da Rebeca Tirou nota mil Parabéns Linda Paxiar Mamãe Oi meu amor Papai Oi minha princesa Paxiar Paxiar Quem é bebê esse daí Quem é esse Jesus Jesus meu amor Jesus É Jesus Aqui o boizinho Como é que o boizinho faz? É capacete É capacete meu amor Papai Ah é o capacete do papai? É Deixa a mamãe segurar Porque tá muito pesado Pra você pegar sozinha Vai cair no seu pezinho Uxu Fala pra mamãe ver Fala assim Ai mamãe Porco Porco Fala assim Porco Porco Minha mamãe não aguenta isso não Porco Porco Ai Jesus 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 Como que o cabritinho faz? Pé Pé Como que o cabritinho faz? Pé Pé Linda Pé 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 Tá filmando filho? Como é que fala pra papai só então? Pé 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 Sim, você tem vontade de tossir. Onde que você quer ir agora? Passear. Passear. E você quer passear aonde? No Vito. Você quer ir lá no Vito? É, meu amor. Lá na casa do priminho. Azul. Azul. Rosa. Rosa. Preto. Preto. Branco. Branco. Amarelo. Branco. Marrom. Marrom. Lilás. Lilás. Roxo. Roxo. Rosa. Rosa. Vermelho. E eu. Tchau, papai. Tchau, papai. Que linda. Tchau, papai. Papai. Tchau. Tchau, papai. Tchau, papai. Ai, budi. Mamãe não aguenta. Andira. Dizinha. Carlito. Beto. Arnaldo. Teto. Meriele. 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 Tietchan. Davi. Ale. Duda. Tata. Vaguinho. Vaguinho. Carla. Carla. Vitinho. Tietchan. Helder. Tati. Samuel. Ale. Gisele. Tietchan. Marcos. Marcos. Chirlene. Não. Maico. Saco. Samanta. Tata. Pedro. Pedro. Josila. Tietchan. Josila. Que lindo, meu Deus. Otalita. Tietchan. Brasil. 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 Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Um mais um Mais um Mais um Azul 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 ou mais um? Ele falou assim É, workstation Workstation 없고 Workstation 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 Mais Tá gostoso, filha? Gostoso. Então fala assim, hum, gostoso. Apu. Carne. Quem que você quer? Carne. Carne? Vamos comer um pedacinho de cenourinha? Não. Não, meu amor. Carne. Você quer... E arroz? Não. Vamos comer um pouquinho de arroz. Vamos? Não. Não? O que você quer? Carne? Carne. E tomate? Não. Não? Não. Você quer carne? Tá, tá. Tá, tá bom. Tá bom, mamãe dá um pedacinho. Tá gostoso, amor, carninha? Tô, Tô, Tô. Tô, Tô, Tô. Isso aqui é pé de quê, filha? Manga. De manga? Você gosta de comer manguinha? Tô, Tô. Gosta, meu amor. Tô, Tô, Tô. Que delícia, né? Quer chupar uma manguinha, né? Mamãe ama também. Uma manguinha gostosa, muito gostosa. Tô, 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 Tô. Tô, Tô. O que você está fazendo? O que é isso, filha? É terra. Você gosta de brincar com a terra? Sim, sim, sim. Gosta, minha filha, gosta. Brito? Ah, você gosta de brincar com o Vito de terra? Joga um beijo para o Vito, então. Ah, que delícia, o Vito vai amar esse beijinho. Ele vai querer brincar de terra com você depois desse beijinho. Dá tchau. Tchau, terra. Tchau, terra. Mamãe. Bom dia, meu amor. Bom dia. Você me meu bem? Não. Não, minha filha. Mas sim. Você não dormiu bem, mas você dormiu quase 12 horas, filha. E não descansou, meu amor? Não. Não. Ah, tia. Como que fala, filha? Tia. Ah, tia. Ah, tia. Qual o seu nome, filha? Peca. E quantos aninhos você tem? Um aninho, filha? Parabéns, amor. E o que? Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor. Oi, minha filha. Oi, minha filha. Oi, minha filha. Oi, minha filha. Que cor, filha? Dessa. Essa, que cor? Maravilha. E essa? Aqui, roxa. Essa? Aqui, aqui. É amarela, amor. Amarela. Roxo? Essa? Maravilha. E esse, esse, esse? Vermelha. Vermelha. Falando tudo. Que cor que é essa? Azul. Tá amarelo. Maravilha. Cadê a azul? Azul. Olhinha verde. Cadê a amarela agora? Ei, parabéns. Olha a outra. Cadê a vermelha? Não, essa é que cor? Laranja. É laranja. Cadê a vermelha? Achou, minha filha. Parabéns. Cadê a mamãe? Ela foi, ela entrou naquela porta ali, ó. Cocô. Ela foi fazer o que lá? Cocô. Cocô? Cocô, mamãe. É? Cocô. Cocô. Mamãe, eu já vim. Já tá vindo, mamãe. Mamãe, que peixinha. Tá, foquinha. Mamãe, já tá vindo. Patel. Patel. Você quer o que, filha? Patel. Você quer pastel? É, amor. Você quer comer pastel? Sim. Você gosta de pastel? Hum. É, meu amor. Hum. Pastel é muito gostoso, né? Dá um sorriso. Te amo. O que que caiu? O que que caiu? O que que caiu, papai? O que que caiu, papai? O filho fez o doido. Ai, papai pulou o quebrão. Toda vez que pula, ela fala que eu fiz doido. Esse papai, né? Desculpa, minha filha. Foi sem querer, tá bom? Você desculpa o papai, filha? O que que caiu? Tá bom, minha princesa. Mamãe vai comprar pomadinha pra passar no dodói, mas não fez dodóizinho, não, filha. Foi só um pulinho, só. Tá bom. Fez dodói aonde, filha? Mostra pra mamãe. Ah, fez na beca, na rebeca, entendi. Mas em qual lugar? Foi na perninha? Sim. Ah, então tá bom. Então a mamãe vai comprar o pomadinho e vai passar no seu dodói, tá bom? Ah, passar no papai também? Sim. Tá bom. A mamãe vai comprar a pomadinha e vai passar na perninha do papai, tá bom? Tá bom. Tá bom. Combinado. Combinado, meu filho. Dá um sorriso, então. Lindo. Lindo. Te amo. Te amo. Te amo muito. Te amo, papai. Te amo, mamãe. Por que você tava chorando? Fala pra mamãe, filha. À toa. Não tinha motivos, filha, pra você chorar? Não. Mas por que que você chorou aquela hora? Hum, tem que chorar mesmo. Fala pro papai. Filha, você chorou à toa, sem motivos. Tinha motivos não pra você chorar? Não. Então por que você chorou? À toa. À toa. À toa. E pode chorar à toa, filha? Não. Você tava fazendo o que, então? Pirraça. Por que que você fez pirraça? Pirraça. Não tinha motivos pra fazer pirraça? Não. E você vai continuar fazendo pirraça, filha? Não. Por que que você tá colocando sua cabeça dentro da varinha de pipoca? Você não vai mais fazer pirraça ou não, filha? É hipopótamo. Hipopótamo. Como é que é o nome do bicho? Hipopótamo. Pachão. Muito. Verdade. Pelo. Pachinho. Da. Nenê. Nunca. Estourar. O. Pachinho. Para. Nenê. Encher. Da. Da. Nenê. Em nome. Amém. Amém. De Jesus amém. Muito bem. Amém. De Jesus amém. Parabéns. Agora pode papar. Papai do céu. Muito. Cuidado. Por que? O senhor é muito bonzinho. Neste momento nós vamos passear com a mamãe. Mas quem? Papai. Nos leva em? Papai. Guardar. Taxo. E? A Deus. Pelo? Senhor. Em nome? Dos homens. Tchau. 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 Obrigado.